Definitivamente, eu achei o mapa mais bonito de CSGO, no caso, o remake mais bonito, remake do mapa mais popular do CS, Dust 2. Há cerca de 3 anos atrás, a Dust 2 mudou, e mudou muito, ficou muito, muito mais bonita. Porém, essa Dust 2 que eu descobri e joguei um competitivo nela, mano, é outro nível. Literalmente, parece Cersei 2. Todas as texturas do mapa e a iluminação foi alterada, deixando ela muito mais realista. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que eu acho um 337, pra quem não é meu cara, se eu me chamo Rian. E vamos lá, conhecer e jogar a melhor versão da Dust 2 que eu já achei na internet. Cara, isso promete, mano, isso promete. CSGO.net, utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E lembrando, rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG e introduziu uma caramba de Doppler. Então, além da caramba de Doppler, temos a Butterfly Cromson Web, Skeleton Stained, Ursos Doppler e M9 Aço de Damasco. Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no CSGO.net, participa de sorteio. 5 facas para 5 pessoas diferentes. Facas que totalizam mais de R$20.000, CSGO.net. Link do site e do formulário na descrição. Se você tem problemas com FPS no CSGO, aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta TigerTooth. Formulário na descrição. FPSGO.com.br Acesse agora. Salve. Ó, o pai tá solto. Vocês jogam aí, vocês sigam o pai tá solto. Joga safe, hein, rapaziada. Joga safe. A luz é diferente, né? A luz reflete diferente nas skins. Perceberam? God, Felipão. God, Felipão. E pá, tem mais. Eu vou abrir. Tô nem aí, bebê. Somou, bebê. Vamos comer, vamos comer. Então, vamos comer. Toma. Ah, isso. O Perri joga. O Perri chega e tá à costa. Rapaziada, tamo aqui, mano. Dustzinha. É a Dust 2. Mas ela é toda remodelada, tá ligado? A iluminação é diferente. A textura do mapa é diferente. Só a estrutura do mapa que é muito semelhante. Quase igual, né? A da Dust 2 que conhecemos de forma oficial no CSGO. Mas é God, mano. Ó isso daqui, pai. Ó o Perrizão. E aí, beleza? O cara tá elétrico agora. É, o Perri se ferrou, mano. Peguei fundo. Peguei fundo. Bomba tá aqui, guys. Peguei. Será que existe essa bang? Pior que existe, tá? Bateu no teto e desceu. O Perri falou uma coisa que realmente parece. Algumas partes do mapa parecem muito com a Dust 2 do Sabotage. Aquele CS Turbo. Tem aí, Perri? Tem. Tomou tag. Tem dois. Tem dois. Vou bangar. Tá cego. Banguei e virou outro. Pior que o pai tá cego. Vou bangar outra. Perri, banguei. Tá topo. Que é outra. Boa, Perri. Não sei se é que, mano. Ó o pixel da varanda aqui, God. Tô olhando varanda ainda que tinha, mano. Varanda peguei. É o... B-Soldo, B-Soldo. Vou bangar pra você, Felipe. Vou bangar, Felipe. Ô, banguei, você abre, Felipe. Banguei. É isso, mano. Será que tem como bangar fundo? Bangaram bem, bangaram bem. Passou. Passou, bebê. Banguei uma pra... Tá ligado? Ela parece ser maior, né? Um pouquinho. Mano, eu vou pro bomb. Nada contra. Mano, tem fundo pra caramba, velho. Ó, vou bangar ali, ó. Naquele redondinho. Ixi, bagulho lá. Morri meio. Onde cê tá? Ó, tô aqui. Calma. Ah, filha da mãe. Dá pra abrir varanda? Aí cê fica lá que cê tem arma, Perri. Matei. Quer outra? Eu volto com o Perri, mano. Escuro. Volta, Ria, volta. Volto a pá. Foda-se. Ah, não. Que isso, mano. Bora, 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 bora. Banga aí. Tem bangue, bebê. Ai, meu Deus. Relaxa, relaxa. 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 Se não banga, bangava. Tem aqui também. Boa, Perri. É isso, Perrizinho. E a bomba é nossa, tá? Bomba do time masculino. Banguei, Perri. Pega aí. É isso. Mano, eu vou sempre aproveitar o respawn. Tipo, agora o respawn do pai é fundo. Inclusive, empresta uma OP aí. Confia, confia. Aí, God. Parte, rapaziada. Ó, o mapa é bonito, mano. Será que os caras bangar fundo? Acho que não tem como bangar por cima, velho. Tem aqui, Perri. Ó, banguei da aba do pai. Mano, o fundo não vem mais, pá. Pegou no pé, mano. Ah, não, mano. Vou passar ele pro fundo, tá? Pular pro bunker. Tem aqui, Perri. Tem aqui, Perri. As banks estão quentes. Mano, será que tem como subir aqui ainda esse bagulho? Mano, tenta passar, tenta passar, tenta passar. Claro, tem aqui, hein. Dá um pezinho aí. Ó, ó, que firmeza, mano. Ó, que firmeza, velho. Passa informação, Filipão. Tá aqui, tá vindo por aqui. Esse já vai tomar um choque elétrico. Ué, é você? Ah, era você esse maluco, velho. Meu pai amado. Ele acha que o pai resolve, fiote. Só acelera aí. É isso, mano. Nós deixou, rapaziada. Na verdade, nós deixou. Nós deixou. Pra dar chance, porque retake é muito mais emocionante, tá ligado? Aham. Sei. Dá um pé aqui, Perri. Dá um pé, Perri. Aqui no fundo. Não é fundo, na verdade. Eu esqueci. Dá uma jogada aí. Boa, 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 God. Passou varanda, Perri. Perri maluco. Aí, Perri tomou, mano. Ele me varou, HS. Aí tá com cara de testado. Ah, não, Xijão. Que isso? Tio, o bagulho, essa é perigosa, mano. Ela dá medo, velho. Último round, eu tenho uma Jiggle e uma Bang. Aí, ó. Aí, ó. Ó o estrago. Mano, estoura esse fundo aí que vai ser difícil pros caras. Ó, vai fundo vocês e eu vou varanda com o Felipeira. Fabuquei, Fabuquei deu dois steps. Cuidado, Mabu. Cuidado, Mabu. Tem base. Ai, que ajudância, mano. Mano, eu ganhei todas as distâncias diferentes. Peguei um aqui na... Sem cabeça, mano. Vai, vai, open. Vai, vai, open o bagulho. Tá preula. Tá preula. Ai. Tô cego demais, mano. Pudou, velho. Tem como cravar meio? Nossa, perdeu que dá mesmo. Tomou já o bebezão. Relaxa, relaxa. Não tem como flechar o fim, mano. Vai, 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 galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, rapaziada. Banguei, vai. Eita, banguei bem. Banguei aí, banguei aí. Meu Deus. Ué. E aí, mano. Boa. Boa. Strafe bom, irmão. Você sabe strafar, pai. Boa, Felipe. Vou bangar lá fora, mano. Não sei nem se tem como, velho. Tem. Ah, mano. Eu tô errando tudo, velho. Eu vou abrir esse fundo, foda-se. Ninguém banga, hein, mano. Fica imitando bang que não tem. Não, não dá pra bangar por cima. Não dá. Bang pra cá. Boa, smoke. Planta pra varanda, planta pra varanda, planta pra varanda. Tomou. Tá onde, filho? Tá olhando o quê? Mano, eu vou rushar B. Vem comigo. Acompanha. O respawn tá como. Cuidado que elas banguei também. Tinha que eu bango uma aqui que eu tô o primeiro. Tá, paguei uma inexistente. Tomou. O bangai comeu lá fora aqui já. Ah, não, mano. O bagulho do jogo tá caminhado, rapaziada. Tá caminhado pra win. Ó, ó. Os caras sabem nem mocar, mano. Tão tudo perdido, velho. Onde é que eu tô? O bangar na fosta. Tá foda-se. Creverinho no carro que não existe, né? Mas... Vou bangar a base. Banguei base. Banguei base. Boa. Eu tô na B, se vocês quiserem. Ai, eu tô com a bomba perdida aqui. Ah, não, mano. É que B, confia. Não tem, mano. Não tem outra oportunidade, não. Sem parar, hein. Meu Deus, velho. Você me segou no jogo que dá na pôr. Pariu, velho. Oxi, já vim atirando, bebê. Isso aí, tá? Meu Deus, mano. Calma o Okamô, o Felipe não vai ganhar essa... Eles vão ruxar louco. Eles vão ruxar louco. Confia. Boa, volta, 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 volta. Pega a arma dele. Pegue a arma. Vamos juntar agora. Bunker meado, viu? Vou ter um chá do B. Aí, velho aí, velho. Tá, ele correu daqui. Ele tá na direita, tá? Pode tá bunker ainda. Mas eu acho que ele tá ali na direita, tá ligado? Na caixa. Tá aqui não. Desceu? Confia. Confia. Vocês são ruins, bebê. Bora, bora, galera. 14x14 e o round tá perigoso, mano. Tem muitos meios aí. Que susto, mano. Ah, não. Esse cara é chitado, mano. Faz um fake B. Faz um fake B que eu vou ficar ali no fundo com o Felipe. Vamos marcar aqui, Felipe. Vamos marcar que é nóis, pai. Deixa o Felipe. É nóis. É nóis. É nóis. O cara tá, vai ficar, bebê. O outro tá lá. Confia, ó. Sobe aí. Mas aqui você não conhecia, não. Ó. Fica aí você. Se não der bom aqui, você vai, ó. 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 Se ele me matar, ele não vai ver você, não. Consegue olhar fundo? E eu olho varanda? Então, olha. Filha da mãe. 15x15. Foi justo. Foi justo. Foi uma partida, mano. Fui pro tabuleiro no fundo. Eu varanda. O cara veio no shillzinho ali, mano. Pela rampa. Mas é isso, mano. Não vale nada. 29x20. Mapinha, mano. Minha opinião aí do mapa. É estranho. Ele é muito bonito. Fato. Só que, assim, ele parece maior que a Dust. Em alguns lugares são mais altos. Tem uns objetos que, tipo, travam, tá ligado? E, tipo assim, eu jogo o Dust, por exemplo. Abro fundo mirando no carro. Ali, onde seria o carro, é mais profundo. Então, eu abri mirando paredes. É um bagulho bizarro. Mas, assim, eu gostei. Eu gostei. Valeu aí, Perri. Filipão e filipeira. É nóis. Valeu. Tamo junto, meus manos. Tamo junto, valeu. Lembrando todos os dias aqui no canal. Eu acho que é um 3, 3, 7. Dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade e relacionamento do SESGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí. Manda eu ver o que eu ficando por aqui. Então, o próximo vídeo está no SESGO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho